E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Renato e no vídeo de hoje estamos com mais episódio na série Survival Craft E hoje galera, eu tenho um objetivo, quer ir para o Nether e pegar quartzo para a gente fazer aqui a nossa farm de cana-de-açúcar Porque logo logo quero captar os meus itens de diamante, né? Então eu já vou logo ir para o Nether para poder pegar quartzo Mas antes do Nether, eu estou com uma situação precária de comida, porque eu preciso de semente Então eu vou pegar algumas sementezinhas aqui para a gente ter o que comer, né? Ok galera, já estou aqui satisfeito com as minhas comidas Que eu já plantei aqui, então é só a gente vir aqui agora Tá, já fiz aqui a minha picareta, então a gente só vem e desce aqui na nossa mina Para a gente ver se a gente encontra alguma poça de lava Aqui tem lava já Então a gente já pode vir aqui mesmo, tá entrando aqui Não deu muito certo, né? Bom, não tive excesso lá naquela caverna Eu não sei o porquê, não faço a minha ideia É, bom galera, eu lembrei que aqui na superfície mesmo Pertinho da minha casa, minha casa fica para lá Tem essa cachoeira de lava aqui, né? Então vamos tentar transformar ela em obsidia mesmo Aí, já temos a nossa primeira obsidia Só que isso daqui vai demorar um bocado, viu? Ó galera, conseguimos aqui Os nossos obsidians Então é só a gente construir aqui o nosso portal Eu vou construir aqui perto de casa mesmo, né? Porque não tem problema não Bom, só preciso agora de esquerda, né? É no terno baú Aí eu tenho cascalha aqui, então eu posso ir colocando até o fim A próxima eu posso ir para o Nether sem antes colocar alguma coisa de ouro, sempre esqueço, mas agora finalmente eu posso ir para o Nether galera, nosso portal já está acesa e se embora, ok, estamos aqui no deserto, ah tá certo, Renato, estamos aqui no Nether e nascemos num bioma bem bonito, mas é perigoso, até ver que a gente nasceu com um cara aqui para o quartzo, então a gente já pode pegar ele aqui, porque na verdade aqui viemos pegar né, não viemos pegar nada de mais, eu vou tomar coragem, podem vir, vem me atacar, vem eu tomo coragem, não, pera aí, dois de uma vez não dá certo aí né, calma gente, calma, uma de cada vez, uma de cada vez, calma, deixa eu ter paciência, bora, eu morrei, meu coração, talvez eu to encostado no fogo, talvez, bom morri, morri, mas o que importa que já temos quartzo o suficiente para nós podemos fazer aqui, a nossa, é, a nossa farm de creme de açúcar né, vou fazer acho que quatro, um, um, dois, três, quatro aqui, e aqui também vai ser um, dois, três, quatro, ok, só precisa agora, achar a cana de açúcar né, porque, como é que eu quero fazer farm de cana de açúcar, achei, achei, achei cana, finalmente achei cana, nossa, que faz, realmente veio bastante cana viu, rapaz, coloca as cana viu aqui, 15 cana, ok galera, foi assim que ficou aqui a nossa farm, é, foi o episódio só para fazer ela mesmo, ela deu mais trabalho do que eu esperava, mas foi isso, espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo, tchau